Saudações galera de nossa cidade, está começando mais um Giro da Semana Saudações galera de nossa cidade, está começando mais um Giro da Semana Em Guarulhos Eu sou o Bandana E eu sou o Ricardo E nós vamos começar aí falando de Pinacoteca Isso, Pinacoteca do Estado, isso porque nós tínhamos aqui na nossa cidade Uma obra da Tarsila do Amaral, certo? Uma obra relacionada ao Padre Bento E na segunda-feira nós assinamos um convênio, a Prefeitura de Guarulhos assinou um convênio E agora a obra estará lá na Pinacoteca do Estado a partir de novembro por três anos Olha só que coisa bacana gente, porque assim, a divulgação de cultura é uma coisa muito importante É legal essa parceria da cidade com o Estado Até porque tem muitas coisas que aqui a cidade a gente precisa do Estado Então é legal a gente ter a contrapartida E para a galera aqui de Guarulhos que quiser ver a obra, vai ver outras obras na Pinacoteca Porque a Pinacoteca, pode ser difícil de falar, mas é muito legal de visitar Tem muitas obras, é muita cultura, vale a pena a visita E você pode olhar para essa obra orgulhoso falando Estava na minha cidade E tem mais coisa, né? Tem mais coisa, tem porque nós começamos a semana Lixo Zero Lixo Zero É uma semana muito importante porque a gente sabe que a produção de resíduos é uma questão Que vai para as outras áreas, saúde pública, entre elas A gente começou a semana Lixo Zero na quinta-feira Com palestras e vários outros eventos aí A semana vai até o dia 27 Para a galera entender e aprender como é que a gente faz a reciclagem Como é que a gente destina aí os nossos resíduos de uma maneira mais responsável Gente, é muita gente na cidade, aliás, é muita gente no planeta Se a gente não cuida do que a gente despeja, né? Do lixo A gente vai criar um grande problema para todos Assim, todos os países desenvolvidos, eles se preocupam com isso E muito curioso que o Brasil começa a se preocupar E Guarulhos está na vanguarda disso, né? Guarulhos há muito tempo começou a se preocupar E está tratando essas questões com muita seriedade Então está aí o Lixo Zero Vale a pena ficar de olho nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, o próprio site da Prefeitura e o YouTube O YouTube é muito legal, viu gente? Porque sai tudo lá, muito bacana, é muito fácil Até para compartilhar para os amigos no WhatsApp Para poder participar dessas coisas na cidade E para a gente, né? Podemos exercer a nossa cidadania Até porque quem for viajar, né? Precisa já saber como que tem que destinar o lixo Porque em alguns países o negócio é muito sério, né? É verdade Se você quiser participar aí da Semana Lixo Zero Vai lá no lixozero.guarulhos.sp.gov.br Tem lá toda a programação E os locais onde você pode destinar o seu lixo de uma maneira correta Eu não sei se o editor colocou aqui Mas é capaz dele colocar Não, eu não coloquei não Enfim Mas de qualquer forma A gente deixa o link na descrição do vídeo E temos também Laboratório de Informática Exatamente Vamos fechar com educação Isso porque a gente também entregou lá na quinta-feira Lá na escola Posso sair de novo? Pode Isso porque a gente começou De novo Teve o de novo, de novo Eu acho que eu tenho muito preto e branco esse vídeo Vai lá Isso porque a gente Lá na quinta-feira A gente entregou na escola Josimara de Falck e Jorge Lá no Bom Sucesso 40 notebooks Que fazem parte aí De laboratórios de informática Então é muito bacana Lá pro pessoal do Ensino Fundamental Agora eles vão ter Uma aula mais informatizada Mais tecnológica Porque pra essa galera aí do Ensino Fundamental Eles já Provavelmente já nasceram É curioso isso né gente A gente fala de inclusão digital Mas todo mundo que tem criança pequena A galera já sabe mexer em celular Em computador Parece que assim Os caras já nasceram conectados Eles já nasceram mesmo né A gente aqui que é mais velha A gente nasceu na era analógica A gente quando queria pesquisar alguma coisa Tinha que ir na biblioteca Aliás a biblioteca é muito legal viu gente A Monteiro Lobato ali Quem quiser visitar é muito legal Continua legal Mas agora você tem computadores Pra consultar os livros Na nossa época não Tinha só a bibliotecária Que sabia onde estavam todos os livros Você precisava fazer uma pesquisa Ela falava vai no corredor tal E lá estava o livro Tinha uma questão nossa Com a internet também Que o pessoal provavelmente não sabe A gente entrava só depois da meia noite Que pagava um pulso só Pulso único É muito clássico E a gente escolhia uma música Pra baixar por noite É e foto gente Você ia baixar a foto A foto vinha assim Demorava uma semana Você ia olhar Se o telefone ainda estava Ah meu Deus Será que caiu? Aí você estava Aí você voltava Aí você falava Agora deve ter caído Porque eu levantei Era um drama Vocês que nasceram nessa Era conectada Parabéns pra vocês Aliás Parabéns pra todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Porque hoje é sexta É fim de semana É uma coisa que eu sempre falo É muito legal Mesmo pra quem vai trabalhar No fim de semana Acontece Muitos acabam trabalhando Muito triste Mas é muito legal É sempre gostoso É sexta-feira Então é isso Temos notícias aí De inclusão Temos notícias de lixo zero Temos entrega assim Notícias de cultura De arte Pra alegrar a semana Sempre peço Acompanhe todas as redes sociais Pra saber tudo o que acontece Na cidade E para aproveitar Todas as coisas Que a cidade oferece É curso É oportunidade de emprego E saber o que está sendo feito Por essa administração É isso? É isso aí Então fique ligado lá No site oficial E nas nossas redes sociais Beleza e até Até a próxima semana Um abração pra todo mundo Valeu